Loqueta Music, os melhores lançamentos. Fudendo na hidromassagem, eu tô amigo em meu chegada. E aí Sony, manda pra elas cachorro. Dafa da fadeza, meca é trefe, é o que eu tô querendo. Hoje eu quero ver você lambendo. Meu corpo igual doce, agarra no meu pescoço, morde com jeito safado. Hoje eu vou deixar seu corpo todo arranhado. Deixa eu ficar por cima, que eu quero comanda tudo. E quando eu for gozada, safada. Chama o meu vulgo, fala fode, só piranha que eu vou sentar com tu. Travando não para, joga na minha raba. Esse BPM me deixa instigada, tambos e xereca me deixa molhada. E eu só reino em tu, fico mais safada. Quando eu mandar, eu quero que me encara. Quem manda em você é só puta safada. Depois quero ouvir tu falar que eu sou brabo e que na cama eu sou. Safada, cachorra, vai ser só catucadão no corpo dessa garota. Safada, cachorra, vai ser só catucadão no corpo dessa garota. Safada, esfada, esfada, esfada toda hora. É quando eu tava muito forte na chachá tá tes cocotes. Está a beleza, make é trash, é o que eu tô querendo. Hoje eu quero ver você lambendo Meu corpo igual doce 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 Sonho na beat Manda pra ela Faz coisas absurdas com bundão essa garota Chama com a mãozinha, desce com o dedinho na boca Ela quer sentar pra tropa porque nossa firma é forte Carro do ano, corta de ouro e o bolso malote Viajo na minha pegada lá no quarto espelhado Fudendo na hidromassagem, eu tô amiga em meu chegada Fudendo na hidromassagem, eu tô amiga em meu chegada E aí Sony, manda pra elas cachorro Dafa, dafa, desameca é trefe, é o que eu tô querendo Hoje eu quero ver você lambendo Meu corpo igual doce, agarra no meu pescoço Morde com jeito safado Hoje eu vou, hoje eu vou deixar seu corpo todo arranhado Deixa eu ficar por cima, que eu quero comanda tudo E quando eu for gozada Safada Chama o meu vulgo, fala fode Só piranha que eu vou sentar com tudo Travando não para, jogando na minha raba Esse BBM me deixa estigada Tambor sem xereca, me deixa molhada E essa rendufe, como é safada Quando eu mandar eu quero que me encara Quem manda em você é sua puta safada Depois quero ouvir tu falar que eu sou da biquina que eu não sou Safada Cachurra Vai ser só catucadão No corpo dessa garota Safada Cachurra Vai ser só catucadão No corpo dessa garota É que eu tô cada, 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 é que eu tô cada